Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do grande jogo do Palmeiras, é isso mesmo, campeão mais uma vez, rapaziada, e muita informação, gol irregular, será que foi mesmo o Abel, que é o pai do Flamengo, eita, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, rapaziada, vem comigo, então roda a vinheta. Eita Palmeiras! E vai indo embora, e isso daí te dá a chance de você ganhar mais uma grana, né rapaziada, que é o que importa no final, então pessoal, o 1xbet ele patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e vários campeonatos pelo mundo, e agora a gente vai manter aí no Paulistão com o 1xbet. E aí, fizeram sua fezinha ontem? Ontem, ele falou que é vitória do Verdão, é claro, né, eita, não podia dar errado, então a chance é essa rapaziada, link aqui embaixo no comentário fixado, fechou pessoal, tamo junto. Rapaziada, é o seguinte, então vamos começar aqui, primeira coisa, que o Gabriel Menino cale minha boca sempre, vocês sabem que eu sou um crítico do jogador, eu sempre, é, acabo colocando o Gabriel Menino como aquele cara que não tem a qualidade que o Palmeiras merece, a gente viu ele num momento bom em 2020, depois ele foi piorando, foi piorando, a gente ganhou a Libertadores em cima do Santos, aí depois em 21 ele já tava meio sumido, né, e em 22 foi aquilo que tava sendo quase negociado. Então, cara, é, conforme a gente fala, nunca critiquei, é, se eu falo isso, vocês ficam doidos, né, rapaziada, então aí o Gabriel Menino fazendo uma grande partida, marcando dois gols, e é isso que importa, jogador tem que entrar e resolver, jogador do Palmeiras, quem veste essa camisa, põe esse símbolo aqui, tá, símbolo da CEP, tem que entrar e resolver, então foi isso que ele fez, cara, o bicho do jogo tem que ir todo pra ele, sem sombra de dúvida. É o seguinte, Palmeiras campeão, rapaziada, o Abel Ferreira se torna o maior técnico, praticamente, do Brasil, olha só, Abel Ferreira é o primeiro treinador da história do futebol brasileiro, a conquistar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Estadual, Recopa e Supercopa, ufa, tá bom, vocês? É, rapaziada, o bicho é multicampeão, o português é embaçado, o português é chato, o português é criqui, mas o português é campeão também, ele entrega, pensa num cara que entrega, obrigado Anderson Barros por ser tão inútil em negociações e ter tomado dois nãos antes de chegar no Abel, hein? Isso você fez certo, é, rapaziada, quem diria? Então o Abel aí se tornando um dos maiores treinadores do Brasil, ó, cara, você para pra analisar o Abel hoje, ele entra na história de treinador do Brasil mesmo, dos últimos anos, eu não tô falando, ah, dos últimos dois anos, não, cara, põe aí dez anos de treinador, um cara que ganha tudo, que é multicampeão assim, dessa forma, a gente tem um ou outro aí que se destaca em tão pouco tempo, será que tem um cara que em tão pouco tempo que ganhou tudo assim, dessa forma, é difícil, né, gente, a gente para pra analisar, e ainda mais, por mais que a gente olhe e fale, ah, o Palmeiras é um elenco rico, é um elenco dessa forma, o Palmeiras perdeu duas peças importantes e ganhou ainda em cima do Flamengo, que trouxe reforço, que retornou o Gerson, que contratou o Cebolinha no final do ano, né, no meio do ano passado, mas recheado de jogador aí, graúdo, jogador bom, jogador de nome, então, cara, é de se tirar o chapéu realmente pro Abel, porque é um trabalho impecável, impecável. Rapaziada, então, vamos falar sobre o gol, que é o Chororô, o Choro. Pelo jeito, a regra do futebol, né, a gente, eu tava rodando, assim, o Twitter, vendo a galera comentando, dá a impressão que, é assim, é muito interpretativa, a gente tem um problema muito grande ainda de regra, né, eu vendo que, pelo menos, aquela central do apito da Globo, todo mundo falando que o gol foi regular e, em outros lugares, o pessoal dando outros exemplos, que nem na ESPN, Renata Ruedas, ela colocando e explicando nesse vídeo. O impedimento não constitui uma infração em si, ou seja, o jogador pode estar em posição de impedimento. O que ele não pode? Participar de jogo ativo. E aí, tem alguns pontos na regra que falam que é participar de jogo ativo. E aí, se a gente tiver a tela aqui, o que fala desse lance, eu já até vou falar pra vocês. Nesse caso, ele não toca a bola, ele não ganha uma vantagem, o jogador que está em posição de impedimento. Então, a gente vai falar da questão de interferir no adversário. Se o jogador em posição de impedimento, que é o Mike, né, interfere ou não na ação do Santos. E, pra mim, olhando o texto da regra do jogo, eu não encaixo em nenhum momento em interferência. Por quê? Primeiro ponto da regra é, ele interfere bloqueando a visão do Santos? Não. O Santos tem totalmente a visão da bola o tempo inteiro. A hora que sai do pé do menino, a hora que a bola vai entrar, ele não bloqueia a visão. Pois é, rapaziada. Principalmente do que ela falou, a gente vê aqui sobre a regra, né? Então, ela coloca, o que diz a regra? Segundo o gol do Gabriel Menino, deveria ser anulado? Interrogação. Interferência de uma das seguintes maneiras. Impedimento ou adversário de jogar ou poder jogar a bola ao obstruir claramente a linha da visão do goleiro, né? Ali que não aconteceu isso. Disputando a bola com o adversário, que não aconteceu, que o Mike, ele se joga, ele sai da bola, né? Tentando claramente jogar a bola que se encontre próxima a si quando a ação causar o impacto. Não, isso não aconteceu. Praticando uma ação óbvia que tenha impacto, claro, a possibilidade de o adversário jogar a bola. Isso daí ele não fez. Então, cara, na realidade, ali o Mike, ele nem encosta no goleiro, cara. Ele faz de tudo pra não encostar. E o Santos ali, ele se perdeu dentro do gol. Claramente, pelo menos assim, pelo que eu percebi, o que parece é que ele perdeu a noção de espaço. Porque você vê que ele não estica o braço. E ele não esticou o braço porque o Mike tava atrás dele, né? Pelo amor de Deus. Não tem como falar que ele não esticou o braço que tá aqui, sendo que o cara tá aqui. Isso daí não existe. Cara, é jogar contra o vídeo. Não seja burro, não jogue contra o vídeo, tá? É isso. Então, o braço dele tá aqui, o jogador tá aqui atrás. Ele não esticou o braço porque, cara, o lance é rápido, tudo aconteceu, ele se perdeu ali. O Santos é um bom goleiro. Tanto que no capa ele defendia tudo. Só que o pessoal, às vezes, exige uma coisa de um goleiro que não cabe a ele. O cara é o time do... E não cabe ao time do Flamengo também. O time do Flamengo ganha tudo. E não vai ganhar todas as partidas, todos os campeonatos. Uma ou outra vai perder. E a que perde é onde pega ali na ferida do jogador. Na minha opinião, não faz nem sentido isso, tá? Mas aí, a gente vê que o pessoal reclamando muito. E é claro que a Globo, né, vai colocar ali como essa parte da interpretação pro lado deles. Porque ela patrocina, ela dá a maior cota, principalmente, pro Flamengo. E a gente sabe que pesa. Então, pensa em questão de audiência. O que eles não querem é que o Flamengo seja campeão do que o Palmeiras. Na realidade, é isso. E a gente sabe, interpreta muito bem desse jeito. Beleza, rapaziada? Pessoal, não esquece de dar uma passada lá no Instagram, que tá na rede. Tem muito meme. O bagulho tá pegando fogo, tá da hora. E a gente se encontra mais tarde com informações e mais sobre o time do Palmeiras. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Falhou!